Oi queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje é 7 de março de 2021, glória a Deus, estamos mais um dia na presença do Senhor, buscando a face dEle, amém? Queridos, eu quero falar um pouco do chamado profético, amém? Eu já tinha falado aqui no canal como descobri o meu chamado e o Senhor tem me despertado, amados, e falado muito comigo e eu quero reforçar este assunto, amém? E eu peço desde já, aqueles que não são inscritos, se inscreva no canal, deixe seu like, amém? Comentem e compartilhe nas suas redes sociais. Queridos, o tema que eu vou estar falando é o chamado profético, amém? O chamado profético. Amados, não é fácil descobrirmos o nosso chamado e às vezes demora anos para descobrirmos isso. Por quê? Porque o chamado profético, ele é um chamado, amados, eu não digo que, não tem diferença, tem pessoas que são chamadas para ser pastores, né? Para ser, é, de, é, trabalhar no diaconato, tem pessoas que são chamadas para ser ministros de louvor, amém? São dons, revelação. E o chamado profético, o que é um profeta? Ele é uma pessoa que ouve, amados, exclusivamente a voz de Deus e comunica ao povo. Eu vou falar de dois profetas aqui um pouquinho, dos chamados deles, que é Ezequiel e Jeremias. Amados, o Senhor, quando ele começou a falar comigo, desde que eu tenho postado os vídeos aqui, foi sobre João Batista, amém? João Batista foi um profeta e o Senhor me eleva muito a essas passagens, João Batista, Daniel, Ezequiel, Jeremias, eu já falei aqui, e o Senhor sempre me eleva aos profetas, amém? E eu lembro, queridos, que há um tempo atrás, e sempre acontece isso, toda vez que eu vou num culto, o Senhor fala comigo, queridos. Ele fala antes a palavra que vai ser ministrada no culto, amém? Às vezes em sonho ou visão, o Senhor fala, hoje pela manhã, o Senhor falou comigo, amém? Falou o quê? Lembre dos profetas, Jeremias, Daniel, Ezequiel, e quando eu chego na escola dominical, é ministrado sobre isso, amém? Então, amados, o chamado profético, ele é um chamado que fala a verdade de Deus, é um chamado que é rejeitado pelos homens, a religião rejeita, os ímpios rejeitam, amém? As pessoas de casa rejeitam, amados, se levanta tudo, amém? É um ministério que eu digo que é um ministério, assim, que existe muita rejeição, é diferente até do ministério pastoral. Na verdade, todos são chamados para ser homens, especialmente para ser profetas, provedores, pastores, amém? E tem um outro também, eu esqueci, todos são chamados para ser sacerdotes, ex-sacerdotes, pais de família. E amados, não é fácil, não é fácil, só que Deus, ele é fiel. E o Senhor colocou, amados, esse chamado no meu coração, mas como eu descobri isso? Pelas visões que o Senhor tem me dado à noite, assim, eu não tenho muita visão todo dia, mas os sonhos que eu tenho postado aqui no canal, e que alguns canais têm compartilhado, eu vejo que tem se cumprido. Eu sonhei em janeiro de 2020 com o princípio das dores, e eu estou vendo a igreja passando por isso. Eu sonhei com águas, amados, em 2019. Eu sonhei, queridos, também com a fúria da natureza, ano passado. No início desse ano, eu sonhei com enxurradas, e tem se cumprido. Amém? Eu tive algumas visões em 2015, na igreja que eu estava congregando, dos jovens que estavam se misturando com o mundo. Tive visão, amados, também do homossexualismo, da agenda globalista. Sonhei com a nova era, também, que tem sonho aqui no canal. Só vocês colocarem Marcia Leite, sonho profético, que vai aparecer os sonhos que eu tive aqui. Então, queridos, amados, eu não sou nada. Amém? E o chamado profético, por ele ser rejeitado por homens, é um chamado onde a pessoa ouve mais a voz de Deus, e ela é fortalecida exclusivamente por Deus. Porque é um chamado que é rejeitado por grande parte da igreja brasileira. Porque a igreja brasileira, ela é uma igreja religiosa. Eu digo assim, eu não falo corpo, mas, amados, a maioria das pessoas estão cegas. Por isso que o chamado profético alcança muitas vidas. Por exemplo, eu tive um sonho profético, que tem, o vídeo tem quase, acho que tem 70 mil visualizações, porque as pessoas estão com sede e fome. Então, muitas coisas que eu aborto aqui no canal, eu não poderia falar numa instituição, numa igreja. Não que Deus não esteja lá, Deus está. Só que, infelizmente, queridos, existe a perseguição. Todo aquele que vive piedosamente, o chamado profético é viver piedosamente, é perseguido. Por isso que quando muitas pessoas, às vezes, têm um chamado profético, não querem, por quê? Elas vão ser rejeitadas. Amém? Então, amados, elas vão ser rejeitadas. Eu creio que desde a infância eu tenho chamado, porque desde a infância eu vejo, amados, a rejeição. Amém? Porque o mundo espiritual passa a te reconhecer. Então, você não é aceito. Você não é aceito pelos de casa. José, do Egito, ele não foi aceito. Só que Deus tinha um propósito na vida dele. Deus cumpriu o propósito na vida de José. Eu vou falar, amados, para não ficar muito longo. Quero falar primeiro, amados, de Jeremias. Depois eu vou falar um pouco do que o Senhor me falou. Quando eu comecei a falar aqui, queridos. Amém? Jeremias 16, verso 1. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Amém? Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nasceram neste lugar. Acerca de suas mães que os tiveram e de seus pais que os geraram nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas e não serão pranteados nem sepultados. Servindo de esterco para a terra e para a espada e pela fome. Serão consumidos e os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e animais da terra. Então, aqui está falando, amados, do chamado de Jeremias. Jeremias, Deus falou com ele que ele não se casaria ali. Creio que o chamado de Jeremias, amados, também é celibatário. Se você for estudar. Mas se eu estiver errada, deixe aqui nos comentários, amém? Porque eu também estou aprendendo. Então, o Senhor, ele fala assim. Você vai naquele lugar e vai falar isso, isso e isso. Só que eu nunca percebi isso, amados. Porque nas empresas que eu passei, o Senhor me mandava falar com algumas pessoas. Mas não eu falava assim, ah, Deus, manda te falar. Não. Deus, amados, me tocava no coração e eu expunha, às vezes, o que a pessoa estava passando, né? E direcionava para o conserto, mediante a luz da palavra. Então, a pessoa quebrantava. Já aconteceu a situação assim comigo, né? De eu falar para a dona de um ateliê, que ela é testemunha de Jeová. E eu denunciar, amados, a religião dela, o caminho que ela estava andando, através de um vídeo. Então, ela quebrantou. Também já falei para homossexuais de Jesus. Mas nunca falei, Deus manda te falar. Não. Porque o Espírito Santo dá sabedoria na hora. Então, Jeremias, ele foi considerado um profeta chorão. Ele chorou pelos pecados do povo. Amém? Ele foi convidado a lamentar. Por isso que tem um livro, o livro de lamentações. Então, amados, existe vários tipos de profeta. O Senhor também tem falado muito de Daniel para mim, para estar falando com vocês. Daniel teve a visão desses últimos dias. Esse é um tempo de Daniel, queridos. Das profecias de Daniel. Estamos na última semana de Daniel. Amém? Porque muitas vezes você fala, mas eu não vejo isso nas igrejas. Porque o ministério profético, o profeta, ele não tem onde reclinar a cabeça. Amém? Vocês foram olhar alguns ministérios aqui no YouTube, proféticos, queridos. São ministérios mais missionários. Não é um ministério local. O pastor é um ministério local. Porque ele está cuidando de muitos. Só que o profeta, ele é mais encarregado de mandar a mensagem. Igual João Batista. Se arrependa. Então, amados, o Senhor tem me direcionado para isso. Oh, arabalabasharabassoramalai. Aleluias. E eu quero falar também de Ezequiel, queridos. Quando o Senhor falou comigo, um dos primeiros vídeos que eu comecei a fazer foi no Facebook. E o Senhor começou a falar comigo, queridos. Amados, eu já tive visões, uma visão de um ministrando. E teve pessoas que já foram usadas. Amados, até macumba já fizeram para mim. Amém? Já sofri algumas retaliações. Por isso que eu peço até que vocês estejam orando por esse ministério. Eu oro ao Senhor que levante intercessores para orar por esse ministério. Amém? Porque eu creio que ele vai crescer. E vai alcançar muitas vidas. Porque eu creio que é o desejo do Senhor, amados. E quando ele deseja isso, é nosso desejo. É nosso desejo. Amém? Ezequiel 3, verso 1. Depois me disse, filho do homem, come o que achares. Come este rolo e vai e fala a casa de Israel. Então, abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Então, o comi. E era na minha boca doce como o meu. E disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. E se as tais enviarem, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Então, amados, o Senhor chama profetas, profetizas a falar. Amém? Ao povo de Deus. E esta fala não é difícil, como assim? Porque é a verdade de Deus. É a verdade que confronta, que leva ao arrependimento, que leva ao abandono do pecado. E, amados, muitos profetas foram escarnecidos. Quando eu comecei a falar dos sonhos, eu lembro que um sonho que um canal compartilhou, eles olharam para a minha maquiagem e não para a profecia, queridos. Que Deus daria a ira sobre um estado que houve a tsunami. Eu tive uma visão também da perseguição à igreja, da mulher que vestia cafta. Que ela não queria ir com tal rei mal. Eu sonhei com o principado. Amém? Já sonhei com potestade também. E as pessoas olharam mais a maquiagem, queridos, do que a palavra. Amém? E, às vezes, você fala a mensagem, o povo fala. Ah, você fala, você é Jezabel, você fala em nome de quem, quem você pensa que é. Eu não sou nada, queridos. Só que Deus, Ele levanta quem Ele quer. Amém? Então, Deus fala conosco, o ministério profético, e fala a esse povo. Por quê? Aqui está falando a palavra, ó. Olha pra você ver. Entra na casa de Israel. Tuz não é enviado um povo de fala estranha. Como assim? Esse povo, nós, quando eu falo aqui, vocês conhecem a palavra. Só que essa palavra, ela fica mais clara, porque Deus levanta pessoas pra falar. Amém? Então, o rolo aqui é o quê? Come a palavra. Amém? Entra no teu entendimento, alimenta, não só de pão saciável, né? Algo saciável temporário. Não só de pão, de trabalho viverá o homem. Não só de emprego, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. E essa palavra vai te sustentar. Amém? É o que sustenta a sua vida. São as promessas de Deus. É o arrependimento. É o que conserva a sua vida. Amém? Então, o Senhor, Ele fala, e isso confronta. Amém? Igual quando eu disse em um vídeo aqui no canal. Não sejam desigrejados. Amém? Por quê, queridos? Porque você precisa tomar a santa ceia também. Você precisa estar em comunhão com os irmãos. Porque é perigoso. Não é questão de religião. Porque é perigoso você deixar de congregar. Amém? É perigoso. Cristo também pregava nas sinagogas. Ele pregava dentro do tempo. Só que muitos queriam matá-lo, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça. Reclinar a cabeça, mas não tem onde reclinar a cabeça, é você não ficar acomodado somente no banco da igreja. Amém? É você, queridos. E onde Deus está mandando. Se Deus mandar você sair de uma igreja e ir para a outra, obedeça. Porque você fez a sua parte. E se ele não continuar aceitando a palavra que Deus mandou a você falar, aquela casa, limpe a sandália dos seus pés. Se você der a paz e eles não receberem, amados, pior será o juízo para quem não quer receber. Então, queridos, eu vejo Ezequiel, ele foi levantado como um atalaia. Atalaia é aquele que anuncia juízos de Deus na terra. Eu posto vídeos aqui, queridos, sobre catástrofes, tsunamis, amém? Eu posto aqui e as pessoas falam que é fenômeno da natureza. Sim, queridos, é fenômeno. Mas, da forma que está acontecendo, por muitos anos não acontece. Agora, o que está acontecendo é que aponta para o fim. Amém? E Deus não nos deixa confundidos. Vamos ler Salmos 25 para não alongar muito o vídeo. Vamos lá. Glória a Deus. Olha para você ver. Salmos 25. Glória a Deus. Ó. Verso 8. Vamos ler. Verso 2 e 3. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido. Nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos o que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Vamos para o verso 4. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Os teus caminhos. Isso aqui, amados, é uma palavra de aliança. Que você não será confundido nos caminhos do Senhor. Então, amados, o ministério profético, ele é voltado para sonhos, visões. Amém? Amados, eu sigo um ministério que liberta travestis e pessoas que querem sair do homossexualismo. Da homossexualidade, né? Conforme a lei. Que eu estudo lei também. Que chama Flávio Amaral. É uma pessoa pública. Pastor público. E, amados, como ele é perseguido. Processo atrás de processo. Amém? Os pastores não aceitam ele pregar. Porque ele fala a verdade. Ele confronta. Então, amados, os profetas, eles confrontam. Amém? Não são aceitos. Principalmente pelos de casa. Eu tenho um vídeo aqui. Fui rejeitado. Glória a Deus, queridos. Então. Glória a Deus, queridos. Eu tinha deixado o microfone que eu dei pausa aqui. Então, voltando. Então, amados. Eu estava falando no ministério do Flávio Amaral. Ele é muito perseguido. Então, queridos. Não será por força do braço. Será pela força do Senhor. Amém? E eu creio que esse ministério, amados. Ele vai continuar. Amém? Até o fim. Os homens querendo ou não. Os religiosos aceitando ou não. Amém? A palavra tem que ser pregada. Os olhos tem que ser abertos. Porque o Espírito Santo já tem falado comigo. Que no dia do juízo, eu vou prestar conta do que eu fiz ou deixei de fazer. Amém? E ai de mim. Ai de mim, queridos. Se eu não falar. Amém? Porque o Senhor, Ele cobra. Ele cobra. Glória a Deus. Eu espero, amados, que essa mensagem, né? Essa palavra, ela edifique a fé de vocês sobre o chamado profético. Para quem tem dúvidas do chamado profético ou tem alguma curiosidade sobre esse chamado, né? Quem se identificou, eu espero que edifique a cada um de vocês. Se alguém aqui não é inscrito, se inscreva e deixe seu like. Paz do Senhor. E aí E aí